Música Para ai galera, me apereça? Aqui é o Felipe com mais um vídeo no canal e bom galera eu vou ficar aqui com um vídeo muito simples Capítulo que é Fred Não me descer cá, porque isso não é sério, é minigame apenas cá, aí tá bom junto, aí eu chamo mais um vídeo de Capricorn que é flag. Galera, vou ficar postando esse vídeo na pressa, porque provavelmente eu não vou poder postar vídeo para vocês, porque o meu quarto vai cair na obra tá, tentando cá, porque eu vou fazer uma reforma aí. Eu vou colocar para frente com o Oscar para eu terminar o nosso parque, galera, assim que eu despeco o carro normal, eu vou postar esse frente com o Oscar para vocês, tá, com o aparelho antes de passar o maré de swing, tá, mas acho que não rola. Galera, logo que o frente com o Oscar acabar, eu vou ficar um tempo cá, antes de pensar que pode ser uma segunda temporada e ter frente com o Oscar, tá. Galera, vamos lá. E para quem que não viu, saiu série nova de Minecraft, tá, galera, que é Minecraft mod Ultimate, tá, passamos que poste like, se não me engano, e se o YouTube não tirar o meu feedback, tá, se não tirar, passamos que é esse like, tá. Aí eu vou postar episódios na quinta pra vocês, tá, isso quer certo, mas pra esse negócio aqui de reforma, eu acho que isso aí não rola, tá. Só uma. Mas se apegar com o arco, beleza. Eita, eita. o que é isso? o que é isso? o que é isso? não, não, não não, não aqui na roda e eu vou ficar com as outras séries para vocês, tá? como eu já falei, pensei que o paciente tem 10, mas isso vai ter que ver que tipo os modos que eu vou usar, tá? a série, eu vou por aqui mas isso vai ter que ter, tá? a série, eu vou passar por aqui a série, eu vou passar por aqui não, tem um anso ali ele está salto aqui e aí vai vai mas eu vou estar porque é que é um, nosso panqueiro? vamos lá 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 Vou segurar! ai não, cola, cola droga tá sentindo, foi quase e o açúcar em um se eu perca essa se o meu time perca essa partida na proxima eu vou um time a sua e aí 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 tá e aí e aí a e aí e aí e aí Mas eu vou colocar uma meta para vocês nesse vídeo, se vocês pegarem uns carcose, se vocês passarem uns poucos likes, galera, eu vou colocar uma configura aqui no canal, eu chamo até quem você quiser, pode ser até o seu fã, se não me engano, acho que ele não vai poder, porque ele está em aula online, galera, quem fica a pandemia com um novo coronavírus, então o op não vai poder, galera, porque eu acho que faz 15 minutos apareceram aqui no canal, galera, eu acho que tem um vídeo de skybox, se não me engano, que eu gravei aqui no MC central, acho que daí eu serei os dois, tá? E de repente, galera, com a variante, com o carro grava kit de pvp, eu só gravei dois vídeos kit de pvp, que foi o início desse canal aqui, tá? E aí 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 E eu vou tentar carregar uma câmera que eu tenho aqui e tentar carregar bastante vlogs para vocês, tá? Uuuuuuuu... Dragou... Paz, quase que até, muito mais. pelo menos que em uma aqui nessa partida e o galera que eu pretendei que eu até pegar um PC Gamer novo tá e por mais espaço nele tá para se gravar melhor aí com ele aí tem inscrição que sim isso aqui para o canal tá pode ser sim isso um dois ou três ou quatro depender que eu cada posso brigar dois ou quatro tá mas tem quase que até o que é seu pai tá quase que o cara é quase que o hack não descarto isso e aí 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 É isso aí, gente. Bom, galera. Vamos lá. E o que é que a gente tem que ser um contém na leve E que porque se eu for o carro gravar kit ppp galera e provavelmente eu me senti E que porque eu não sei que ficou pra vocês cara, que ultima mês eu não criei mais porque eu fiquei só ensinado a curtir fogo Mas quem sabe vocês façam uma comunicação com os Mindspects Porque eu amo o seu guardia, né? Eu só fiz que esse peso me cresce Errou, 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 errou Pelo menos duas fios O que sei, eu vou apontar as pra eu ir em pecapo inteira temos Algo aqui que está aqui Só para si passa mas não esqueça é óbrio, se eu Ikndious e! Garecha Se quis PPP eu só obro com o apoio de vocês ai se eu achar o que eu faça os plugins para a mente de que tipo o que eu fiz tem que focar até um simular com o opc hc se vocês quiserem ai quem sabe eu faça uma série de graça antiga se procurando players bota 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 aqui mas e isso eu vou ver só se eu vou cargar com kits pvp e se vocês comparem até o fast lives fico muita frequencia os kits pvp 3 kits e de repente eu faltia usar hack no minecraft eu usava muito tempo atrás mas depois eu parei de usar hack galera que foi o maior score quando eu usei hack o primeiro ban que eu comei foi com o high pixel e depois fiquei aqui com o mc central minhas felias lembranços Vamos lá. 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 Pegar a nossa fronteira. Mas só pra ver um C que ficou galera, eu gosto do campo pra ver um pouco mais se é HC aí eu vou escolher em Cooke, Kit PPP ou HC. Se eu passei o vídeo não termina até. E se eu conseguir até o Facebook de Cinema 4D pra vocês, tá? Kit PPP que é o Facebook nosso mundo também, tá? Tchau, tchau. Tchau. O vermelho ganhou, então é isso galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, só comentem se gostaram desse seu like, se não for inscrito se inscreva no canal, falou.